Música Há várias aulas que nós estamos estudando a história da Santa Missa. Nós começamos praticamente nas próprias Sagradas Escrituras, passando pelas diversas épocas históricas. Finalmente, chegamos até ao Vaticano II e ao Missal de 1970, promulgado pelo Papa Paulo VI. Depois, nós falamos um pouco sobre a Instrução Geral do Missal Romano, mostrando-a em continuidade com documentos anteriores. Muito bem. Então, depois desse longo percurso, já são 14 aulas, nós vamos, com esse vídeo, dar por encerrado esta série histórica de liturgia. Está certo? No futuro, a gente poderá voltar para fazer uma nova série de liturgia, porque o tema liturgia, evidentemente, é um tema muito amplo, tem muito assunto para se falar. E aqui, nessas 14 aulas, o que nós vimos foi praticamente a história da Santa Missa, numa continuidade ininterrupta de séculos na vida da Igreja de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Pois bem, teria muitos assuntos para falar. A gente poderia estudar a Missa parte por parte, coisa que eu não vou fazer aqui com vocês. Nós poderíamos estudar as diversas realidades sacramentais, não só do sacramento da Eucaristia, mas de outros sacramentos também. Nós poderíamos estudar a liturgia das horas, o ano litúrgico, etc. Nós poderíamos ver muitos detalhes da Santa Missa, mas eu acho que isso aqui seria muito amplo. E, além do mais, gostaria de lembrar a vocês que nós temos o nosso curso online de teologia, o nosso COTE. Lá, nós temos várias matérias de liturgia, onde se poderá aprofundar em tudo isso. Aqui, evidentemente, é uma degustação, um aperitivo para as várias matérias que nós temos no nosso curso online de teologia. Talvez, quando esse vídeo chegar até você, as matrículas para o COTE estejam fechadas, mas, lembrando que a cada seminário, a cada curso que nós lançamos, deixamos também o carrinho aberto do COTE por sete dias. Enquanto não abrem novas turmas, você sempre pode ir na página do curso de teologia www.ocursodeteologia.com.br E lá você pode colocar o seu e-mail, como que já escrevendo para nós, garantindo a sua inscrição nas próximas turmas, assim que forem abertas. Normalmente, a gente abre o COTE até quatro vezes por ano, mais ou menos. Então, fica o convite para um futuro e aqui eu vou dando por encerradas essas aulas sobre a história da Santa Missa com alguns detalhes que me parecem que são de curiosidade interessantíssima na liturgia da Santa Missa. Bom, então, se a gente comparar as duas missas no rito romano, a missa anterior à reforma de Paulo VI em 1970 e a missa atual, tal qual nós temos hoje, na verdade, há poucas diferenças. Por exemplo, em vez das orações ao pé do altar da missa antiga, nós temos na missa atual esses ritos iniciais, como o sinal da cruz, a saudação do celebrante, o ato penitencial, o glória e a oração coleta, ou oremos. Depois, dentro do ato penitencial, nós tínhamos nove Tende Piedade sendo distribuídos da seguinte maneira. Três vezes Senhor Tende Piedade, três vezes Cristo Tende Piedade e três vezes Senhor Tende Piedade. Na missa atual, só tem dois Senhor Tende Piedade, dois Cristo Tende Piedade e dois Senhor Tende Piedade. O glória permaneceu igual. Nós tivemos, com a reforma litúrgica de 1970, uma muito abundante mesa da palavra de Deus. Se vocês observarem bem, a missa anterior à reforma do Vaticano II não tinha uma oferta das leituras da Bíblia tão amplas, tão amplas como nós temos hoje em dia. O nosso lecionário atual é uma verdadeira riqueza, riqueza, riqueza. Praticamente, se você participar da missa aí durante os três ciclos ABC, ou seja, por três anos, você terá lido praticamente toda a escritura dentro da missa. Porque a missa está pensada nesse sentido, no que se refere à Bíblia, para que durante uns três anos a pessoa que participou da missa todos os domingos e dias santos praticamente leu toda a Bíblia. Se participou todos os dias, certamente está ainda mais próximo de alcançar isso aí. Eu digo praticamente porque, evidentemente, não se trata de ler cada passagem estritamente, mas grande parte da escritura, aquilo que cobre a grande história da salvação, está lida. Agora, quem participa todos os dias, mais literalmente, se pode considerar que essa expressão ganha força. Leu toda a Bíblia em três anos, participando da missa diariamente. Então, quer dizer que está muito bem pensada a reforma litúrgica no que se refere às escrituras. É muito forte a presença da palavra de Deus na missa, muito forte a leitura das Sagradas Escrituras na Santa Missa. Na missa anterior, isso era menos abundante, era menos forte, e as pessoas que participam da chamada missa tridentina podem comprová-lo por elas mesmas, como é a si mesmo. A diferença e a abundância de leituras que nós temos hoje em dia na missa da Reforma e a pouca oferta que nós tínhamos na missa anterior. Portanto, nesse sentido, é uma vantagem, não é verdade? Porque a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvido, como diz São Paulo em Romanos 10, 17. Então, é verdade que a missa tenta ver essa distinção. Até pouco antes do ofertório, a gente chama de missa dos catecúmenos. E com o ofertório ou a preparação dos dons, nós chamamos essa segunda parte da missa de missa dos fiéis. Então, com mais sentido, é importante que a primeira parte da missa, já que é a missa dos catecúmenos e tem certa finalidade catequética e, por que não dizer, até querigmática. Então, é importante uma oferta ampla da palavra de Deus para que os corações sejam tocados pela palavra de Deus e não simplesmente pelas palavras dos homens. Ainda que o sacerdote, logo após a proclamação do Evangelho, é importante que ele faça a humilhia, que por sinal é até obrigatório nos domingos e dias santos, a menos que ele tenha algum motivo justo para omiti-la. E, além do mais, nesse sentido da humilhia, creio que é muito importante que os sacerdotes de Jesus Cristo na Santa Igreja Católica valorizem muito o momento da humilhia, porque, assim, os fiéis católicos estão sendo bombardeados constantemente por uma série de notícias, por uma série de doutrinas, de costumes, assim, totalmente alheios à fé, alheios ao Evangelho, nada a ver com essa realidade que é Deus, a salvação eterna. E, muito pelo contrário, essas coisas que bombardeiam constantemente os fiéis, frequentemente, na verdade, os afastam de Deus e da salvação eterna. Daí que, pelo menos no domingo, né, esses 10, 15 minutinhos, se o padre souber aproveitar bem esses 10, 15 minutos para fazer uma bela humilhia com muita doutrina. E, ao mesmo tempo, de tal maneira que se faça entender por todo tipo de gente, certamente será um grande favor aos fiéis, ao povo de Deus, que muitas vezes anda meio desorientado fora e dentro da Igreja, inclusive dentro da Igreja, porque, infelizmente, espalham-se por aí falsas doutrinas. E, portanto, não seria o pasto bom para as ovelhas. Essas falsas doutrinas não seriam pastos saudáveis, bons para as ovelhas de Cristo, mas seriam ervas daninhas. Infelizmente, essas ervas más estão sendo dadas, inclusive no contexto interno da Igreja Católica. Então, é muito importante que os sacerdotes sensatos preparem bem a humilhia, peçam a Deus a graça de dizê-la, de pregar com unção e autoridade espiritual para que as almas se convertam, se aproximam de Deus e, assim, prossigam o seu caminho rumo ao céu. A missa anterior, a Reforma do Conselho Vaticano II, tem um ofertório, com umas orações belíssimas de ofertório, muito belas, por sinal. E a missa posterior à Reforma Litúrgica tem uma preparação dos dons, que, de maneira geral, pode ser chamado de ofertório. A meu ver, pessoal, apesar, ainda que as orações do ofertório anteriores ao Conselho Vaticano II sejam belíssimas, no entanto, eu sinceramente me questiono o seguinte, para que palavras tão bonitas, quando, na verdade, o que se está oferecendo em uma ofertório é pão e vinho? Ora, tudo bem, você pode oferecer a Deus pão e vinho, pode oferecer o seu trabalho, as suas dores, as suas alegrias, mas o mais importante na Santa Missa é oferecer ao Pai o próprio Cristo, vítima divina, imolada pelos nossos pecados. Então, sinceramente, nesse sentido, eu acho que ficou melhor dizer preparação dos dons do que ofertório, porque preparação dos dons é o seguinte, você prepara o pão e o vinho, o pão e o vinho, durante a oração eucarística, durante o cânon, vai se transformar no corpo e no sangue de Cristo, e, finalmente, o corpo e o sangue de Cristo, a vítima divina, você oferece ao Pai. E, sinceramente, ainda que isso não seja doutrina oficial, eu tendo a ver o verdadeiro ofertório da missa, quando o padre, quando o sacerdote eleva o corpo e o sangue do Senhor e diz assim, Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, e todos os fiéis se unem a uma só voz e dizem Amém. Eu, sinceramente, tendo a ver o ofertório da missa no Por Cristo, com Cristo, em Cristo, e não no que comumente se chama de ofertório, porque, inclusive, na missa, depois da Reforma, já nem se chama ofertório, se chama preparação dos dons. E me parece muito conveniente, uma vez que ao Pai, nós não oferecemos pão e vinho, na missa, pelo menos, podemos oferecer pão e vinho, nosso trabalho, e a gente pode oferecer uma série de coisas a Deus, mas na missa, o objetivo não é oferecer, em primeiro lugar, o objetivo não é oferecer pão e vinho, mas em primeiro lugar, o objetivo é oferecer o corpo e o sangue do Senhor ao Pai. Ao Pai, eu ofereço a divina vítima. A divina vítima é Jesus Cristo, e não o pão e o vinho. Então, eu acho que, nesse sentido, foi um ganho também na Reforma litúrgica, que agora nós não chamamos mais de ofertório, essa parte, ainda que comumente se chame ofertório, não é verdade? Mas é preciso encontrar, dentro da estrutura da Santa Missa, um outro momento que se chame ofertório. A meu ver, esse momento seria o por Cristo, que é a doxologia final. Essa doxologia final não é simplesmente um canto de adoração a Deus no final da oração eucarística. Penso eu que ali também está implícito um ofertório. Mas, repito, isso de que o ofertório, seja no por Cristo, com Cristo ou em Cristo, não é doutrina oficial da Igreja. São elucubrações do Padre François. Mas, enfim, nesse sentido, eu me permito dizer aqui para vocês como eu vejo essa situação. Tá bom, então, a partir da preparação dos dons, nós vamos chegar aí na oração eucarística. E queria dizer uma coisa para vocês, a oração eucarística começa com o prefácio e, consequentemente, com aquela introdução aos prefácios que começa com um diálogo entre o sacerdote e os demais membros do povo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. É nesse momento, com esse diálogo, que começa a oração eucarística. A oração eucarística é composta de um prefácio e é composta dessas outras partes que pospõem, que estão pospostas a oração Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória e osana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor, osana nas alturas. Por si, nessa oração está retirada de Isaías, capítulo 6, e é a oração dos serafins, a maior categoria de santos anjos que nós conhecemos pela divina revelação. Então, olhem só que interessante. Bom, a primeira coisa é essa tradução, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e eu gostaria muito que no Brasil se traduzisse de outra maneira, porque, na verdade, em latim é assim, dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Traduzido literalmente, seria, o Senhor esteja convosco, a resposta seria, e com teu espírito. A lógica disso aí é a seguinte, se eu digo bom dia, a resposta normalmente é bom dia. Se eu disser para você bom dia, e você me responder mais ou menos assim, olha, o jogo de futebol está muito bom. Essa não é a resposta a um bom dia. Então, atualmente, quando você fala o Senhor esteja convosco, a pessoa responde, Ele está no meio de nós. Isso não está muito legal, porque a ideia é bom dia, a resposta é bom dia, não é está fazendo sol, não é? Quer dizer, uma resposta pede ser no mesmo nível da pergunta. Então, se eu te cumprimento, o Senhor esteja convosco, o normal é que a resposta seja algo semelhante à pergunta. Portanto, é mais lógico ir com o teu espírito, não é? Mas o Ele está no meio de nós, fica um pouco voadinho aí no contexto. Pensem isso depois com calma e é apenas uma sugestão. Não estou dizendo que está errado, tá? Não estou dizendo que está errado, não disse isso, eu disse que pode melhorar essa tradução, certo? Então, nós temos esse diálogo inicial, logo após, nós temos o prefácio, depois do prefácio, que é aquela parte que diz, na verdade, vós sois santo e digno de louvor, na verdade, enfim, como esse na verdade, né? Vós sois santo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, etc. E depois vem o santo e depois vem as orações eucarísticas, né? Que antes da reforma litúrgica era apenas uma oração eucarística, que era o cânon romano ou oração eucarística primeira, e depois da reforma litúrgica acrescentaram-se novas orações eucarísticas. No coração de cada uma das orações eucarísticas está a chamada narração da instituição com as palavras da consagração, as quais para consagrar o pão no corpo de Cristo se diz isto é o meu corpo e para consagrar o vinho no sangue de Cristo ou para que seja que aconteça a transsubstanciação se diz este é o cálice do meu sangue. Então, quer dizer que essas palavras inclusive no missal se vocês observarem elas estão em caixa alta e todas em maiúscula para sublinhar que com essas palavras se consagra o corpo e o sangue do Senhor ou se consagra o pão e o vinho que se mudam se transsubstanciam se transformam no corpo e no sangue de Cristo a partir da consagração nós já temos nos nossos altares o próprio Jesus Cristo vivo porém oferecido em sacrifício é como diz o Apocalipse o Apocalipse o livro do Apocalipse quando diz que o leão perdão o cordeiro está está morto mas como que de pé né como que está morto se está de pé pois é é como na Santa Missa Jesus Cristo está vivo mas oferecendo ao Pai o seu divino sacrifício aquele único que aconteceu há vários milênios atrás e que por uma especial graça de Deus por um especial dom de Deus se eternizou no coração do Pai e se derrama pela ação do Espírito Santo inclusive todos os dias e todas as horas sobre os nossos altares o Santo Sacrifício da Missa evidentemente é o que de melhor se pode oferecer a Deus porque nele nós oferecemos o próprio Filho ao Pai no Espírito Santo esse é o Sacrificium Ecclesia o sacrifício da Igreja Sacrificium Laudes sacrifício de louvor e assim e assim nós poderíamos abarcar todos os fins da Missa que são quatro primeiro fim da Missa é dar graças a Deus é o chamado fim eucarístico a finalidade eucarística a segunda finalidade da Missa é a adoração a Deus que é o que nós chamamos de fim latreútico fim de adoração nós adoramos a Deus em cada Santa Missa a terceira finalidade da Missa é a reparação a propiciação a expiação o desagravo que é o chamado fim propiciatório e finalmente a última finalidade da Santa Missa é pedir graças para nós é o chamado fim impetratório palavrinhas difíceis porém são palavras da tradição os quatro fins da Santa Missa quais são os quatro fins da Santa Missa são fim eucarístico ou de ação de graças fim latreútico ou de adoração fim propiciatório ou de expiação e reparação e o fim impetratório que é o de súplica de pedir a Deus novas graças bom então pessoal no momento da consagração por favor se ajoelha se ajoelha porque aí isso se faz presente o próprio Deus e a Deus nós recebemos de joelhos eu não estou contemplando aqui as exceções as exceções sempre existem o joelho da pessoa está quebrado a pessoa não consegue se ajoelhar tudo bem isso daí não tem nenhum problema mas em condições normais se ajoelha não segue essa onda de ficar de pé diante de Deus que vem a nós no momento da consagração pode se ajoelhar é importante se ajoelhar e não sei se vocês sabem na nossa missa tem até a possibilidade de ficar de joelhos desde o santo 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 até o por Cristo com Cristo em Cristo amém e a pessoa se levanta vejam só que há a possibilidade de ficar até durante mais tempo de joelhos e no entanto pelo menos no momento da consagração é muito importante pelo respeito à divindade pelo respeito a Deus depois vem a santa outros momentos da missa mas eu estou sublinhando somente alguns você tem aí a santa comunhão e para comungar está permitido pela igreja católica comungar ou de pé ou de joelhos ou na mão ou na boca detalhe é o fiel quem escolhe não é o padre quem manda nesse momento quer um conselho eu aconselho de joelhos e na boca é meu conselho mas eu respeito a sua liberdade finalmente nós temos um tempo de ação de graças e a benção final o tempo de ação de graças é muito importante Deus veio a tua alma na santa comunhão então você precisa agradecer a Deus bom espero que a tua alma esteja em graça de Deus isto é sem nenhum pecado mortal desde a última confissão bem feita porque dessa maneira você recebe Deus de maneira como deve ser não se pode comungar estando em pecado mortal isso não só ofenderia a Deus mas também nos torna pessoas doentes espiritualmente não é bom fazer isso de jeito nenhum está em pecado mortal vai confessar não comunga e finalmente depois da santa comunhão e da ação de graças nós temos aí a benção final e esse envio de a pessoa continuar vivendo uma missa de 24 horas uma vez que a missa estritamente falando a missa já terminou ite missa est deu graças ou seja pode ir a vítima já foi enviada ao pai graças a Deus a missa a missa